É o amor de uma Eu quero ter o seu amor 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 E quero ter você Até o amanhã de você No rima que rodo Você nasceu E quero ter você Até o amanhã de você No rima que rodo Você nasceu Você nasceu Você nasceu Você nasceu Você nasceu Você nasceu Essa é para os apaixonados, hein? Ai, bebê! Quando o seu olhar nos ouro me engana Eu fiquei tentando me apaixonar Eu quero estudar, eu perdi minha cabeça Eu fiz um caminho só pra te ajudar E a mesma hora me enganar Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Eu sei, eu sei, eu sei Eu quero ter você Até o amanhecer No clima que voa Estrela de amor Eu quero ter você Até o amanhecer No clima que voa Estrela de amor Estrela de amor Você nasceu Você nasceu Você nasceu Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Eu quero dançar Vocês estão aganhados, hein? Amorada Vocês tem que puxar a mulher Ela vai dançar, hein, rapaz? Esquece a vergonha Dá uma cachaça Assim ali Se bora puxar Se bora puxar a mulher Ela que sabe dançar Vai dar um copinho assim E bora dançar Coladinho Tá ideal Só aqui agora, hein? Eu quero só Se bora dançar 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 E o que zé vai volar Vai dançar sim pra mim Se joga no vasinho Vamos juntos Já me engana E o que zé vai volar Se joga no vasinho Que vai ficar gostosinho E você vai gostar Que o seu tá roubado não pode parar Peçar na roça é assim Segura minha mão e você roda pra mim Se dança sim pra mim Mais geladinho que eu te ensino Mais geladinho que eu te ensino Só eu e você vai Vai dançar sim pra mim Se joga no vasinho Vamos juntos Já me engana E o que zé vai volar Vai dançar sim pra mim Se joga no vasinho Vamos juntos Já me engana E o que zé vai volar Se joga no vasinho E o que zé vai volar E o que zé vai volar Adiciona nas redes sociais